O coral Primavera levou o hall da Assembleia Legislativa de volta aos primeiros dias dos imigrantes italianos quando chegaram em Santa Catarina. Nas músicas, lembranças da terra natal, no outro lado do Atlântico. Uma forma de confraternizar e preservar a memória. Formado por idosos do município de Caibim, no oeste do estado, o coral veio acompanhado do prefeito do município, que trouxe importante pedido. Viemos lá do oeste, município pequenininho, município de Caibim, de 7 mil habitantes. E o nosso principal objetivo de trazer o coral aqui é sensibilizar os nossos deputados. O fundo do idoso hoje do estado de Santa Catarina tem milhões em caixa. E nós cadastramos um projeto, estamos há dois anos aguardando, e é muito burocrática a coisa. Os nossos nonos, as nossas nonas não têm tempo para esperar. Nós temos um projeto bonito de construir piscina, de construir academia, uma sala de jogos para os nossos idosos, mas esse recurso precisa ser distribuído. O deputado Altair Silva prestigiou a apresentação do coral de Caibim e falou da importância da destinação de recursos para os grupos de idosos do estado. Nós precisamos apoiar mais a terceira idade, apoiar mais a cultura, e nós vamos levar essa demanda junto à Secretaria da Assistência Social, junto ao governo, e vamos fazer a interlocução, sim, na busca de recursos para atender essas importantes demandas. Legenda Adriana Zanotto